Preciso de uma estrela Preciso de alguém que queira me beijar Pra namorar na praia ver o sol nascer Preciso descobrir como falar com você Falar pra todo mundo quando te encontrar Que meu maior prazer é te amar Preciso descobrir como fazer pra te trazer pra mim Preciso descobrir como fazer pra te trazer pra mim Preciso descobrir como fazer Preciso de um sorriso pra me alegrar Preciso de alguém pra poder me casar Vou pedir a seu pai pra me compreender Te amo e nessa vida só quero você Preciso descobrir como fazer pra te trazer pra mim Preciso descobrir como fazer pra te trazer pra mim Preciso descobrir como fazer pra te trazer 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 pra Vou procurar um jeito pra te conquistar Trazer a lua para te presentear Lantar a noite inteira pensando em você Eu sei que sou o cara pra te merecer Preciso descobrir como fazer pra te trazer pra mim Preciso descobrir como fazer pra te trazer pra mim Preciso descobrir como fazer pra te trazer pra mim Preciso descobrir como fazer pra te trazer pra mim Preciso descobrir como fazer Eu estou lembra message que sou o cara pra te trazer pra te trazer pra te trazer pra me